a paz de deus aí a todos vamos aqui para mais uma aula pessoal é nessa aula eu trouxe um risquinho simples vou postar aí para vocês tá bom que é um risquinho de cantinho de toalha natalino também ela serve para toalha de banho tá bom também serve para toalha de banho natalino tá ok ó coloquei aí e eu vou ensinar vocês pintarem a bola natalina as folhas de natal e esses arabescos também natalino vai ficar uma belezura esse risco um risquinho simples mas que fica bem bonitinho tá bom vamos aqui já iniciar a nossa pintura lembrando gente que no natal é a época de você usar glitter bastante coisas de glitter tá bom pessoal pediram aí faz um risquinho natalino esse risco aqui é de cantinho de toalha tá você quer fazer uma toalha com coisinhas no cantinho ele é perfeito já vou dar uma esfumadinha leve pegar aqui o pituar e vou dar uma leve esfumada nesse risquinho você vai ver um risco simples que ele fica bem bonitinho tá bom também é lindo para toalha de banho deixa eu secar aqui o pincel sempre que você tirar o pincel da água seca bem ele vou pegar aqui um verde forte natal pode usar cores fortes cuidado para não usar cores demais tá bom tem que ter uma paleta de cor vou usar aqui o verde verdinho sempre uma paleta gente contrastando é um pouco de cor fria com um pouco de cor quente por exemplo se eu coloco muito azul eu coloco alguma coisa amarela ou vermelho para dar aquela balanceada cuidado para não usar ficar muito colorido né natal também né gente não é não é coisas alegoria né ó vem aqui com um pouquinho do verde dou aqui uma essumada só uma leve essumada verde folha com o pincel pituar número oito tá ou pode ser o número menor também já já eu posto aí o risco para vocês compartilha muito aí gente tá bom ajudando aí as nossas aulas também deixei aqui o papelzinho quem se sentir tá doando aí um real para tá ajudando tanto no material gente quanto no no tanto no meu tratamento tá bom até porque tá tendo aula aqui todo dia quem se sentir aí tá pessoal não é obrigatório qualquer pessoa pode assistir as nossas aulas ó folhinha de natal já vamos lá com as com folhinha de natal folhinha de natal eu utilizo verde bandeira e amarelo canário só isso ela fica linda para fazer essa bolinha como ela tá por baixo das folhas a gente vai fazer primeiro elas tá bom eu vou usar um pouquinho de clareador nela e vou pegar um pituar quando você for pintar alguma coisa que seja arredondado é bom que que você utilize pituar eles são esses pincéis aqui ó esse meu tá um pouquinho acabado ele é maior a cerda dele é maior tá mas ele é bom para porque você vai pintar arredondando já que o elemento é arredondado pega um pouquinho do clareador para quem não conhece é esse aqui ó incolor clareador tá bom a produção não tem o clareador faz sem ele dá no mesmo tá bom ó vou passar só um pouquinho aqui em baixo e espalho ó eu dou aquela espalhada pronto já fecho aí a minha tinta agora eu vou pegar aqui o pouquinho do branco para aplicar um volume nessa bola né não é um círculo então ela tem de ficar com um efeito de bola gente eu pego aqui um pouquinho do meu branco ó e eu venho circulando circulando e apagando a marca do branco tá você vem apagando aqui o final da tinta e sumando olha lá coloquei aqui ficou só uma marcaçãozinha tá bom agora vamos pegar aí o o pode ser vermelho pode ser rosa chá eu vou com a cor maravilha gente ó maravilha que é da tampa preta tá bom e vou agora aplicar nela todinha nessa bola todinha como eu disse é a época de vocês usarem cores fortes ó passa aqui por cima das florzinhas olha que cor linda gente e já vem aqui ó e quando eu passo aqui gente cima do branco perceba que eu não consigo cobrir mais o branco e já vai ficando o volume né ó já vai ficando aqui o volume e olha bem se ela tá redonda né que aqui eu tô vendo que ainda não tá bem e olha aí fazendo círculo gente vocês vão ver como fica bonito simples e bonito obrigado gente ó vamos pegar aqui a cor púrpura 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 para dar o tom do rosa com a sombra do rosa púrpura pego ele aqui vou tonalizar gente ó passo primeiro aqui embaixo essa parte de cima dela gente é mais escuro tá ó que a parte que fica ali embaixo dos elementos ó eu pego também um pouquinho desse púrpura e vou dar um leve contorno nela toda ó olha lá ó cuidado porque eu vou mostrar para vocês o que acontece quando o contorno fica marcado gente ó tá para vocês estarem aprendendo aí na prática já já eu posto esse risquinho para vocês risquinho de cantinho de toalha ó quando o contorno fica marcado ela não fica com volume perceberam ela não fica com volume então o que que eu faço eu venho rápido apagando gente aqui ó esse contorno ó apago pego um pincel seco ó vou pegar o lembra do pituar que eu tava trabalhando eu seco ele e volto varrei dá aquela esfumada gente isso é muito importante ó venho com ele seco ó olha como ele vai acalmando a minha cor ó olha lá passando a vassourinha e ele acalma já voltou o volume vou tocar mais um pouquinho nela aqui ó mais um pouquinho tá com a púrpura dá mais escurecida ó desse lado e apago também a marcação agora gente eu retoco a luz vamos retocar aí a luz fecho aqui o púrpura pego um pouquinho do branco ó pouquinho do branco toco novamente aí na luz tá certo e eu vou ensinar uma técnica de reflexo gente pra vocês ó vou retocar aqui vou botar um pouquinho aqui ó certo ó e vou limpar o pincel acentuar aqui a luz ó vamos pegar agora o pincel pode ser o pincel zero ou um pincel bem fininho gente vamos colocar um brilho puxado como é esse brilho vou tocar aqui ó tipo uma estrelinha um pontinho dois três quatro pontinho dois três quatro tinta na pontinha do meu pincel ó você vai fazer isso ó bem fininho ó ó puxando tipo uma estrela pra fazer aquele brilho tá vendo ó como é que faz aquele brilho pouquinho do branco ó pegar um pontinho aqui do branco ó coloco os pontinhos aqui pra fazer aquele brilho né gente o brilho puxado refletido ó ó um pouquinho do branco colocar aqui também pontinho de luz tá vendo agora vamos para a folhinha aí você pode contornar com glitter pode colocar glitter aí nela tá pode fazer várias cores tá que é um risquinho top pra cantinho de toalha pra toalha de banho tá certo pode fazer várias nas toalhas de banho gente você repete todas as três coloca três desse na toalha de banho ó vai ficar uma belezura tá bom agora ó folhinha de natal gente folhinha de natal é isso aqui ó folhinha do natal deixa eu tirar aqui ó amarelo canário só amarelo canário você vai pegar pra um lado para o outro ó joga pra um lado para o outro amarelo canário amarelo canário para um lado pego aqui para o outro para o outro lado olha lá fecho aqui a tinta e pego verde verde bandeira tá bom verdinho bandeira pego aqui o verde bandeira ponta do pincel e aí você vem ó olha que vida dá gente essa folha tá e joga excesso para um lado excesso para o outro venho fazendo o contorno e jogo o excesso para dentro fecho aqui que ela é assim meia quadrada né aquelas folhinhas natalina a gente joga aí para dentro ó jogo o excesso para dentro do nosso amarelo e vai ficando aí as nossas belezuras o excesso Vamos lá. Olha aí. Agora, pessoal, o que é que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho do próprio amarelo. Tá, gente? Vou pegar aí um pouquinho do amarelo canário. Ponta do pincel, ó. Passa aqui no meio e dou uma retocada. Você dá uma retocada, tá? Amarelo, passa no meio, um pouquinho para um lado, puxa um pouquinho para o outro lado. Para dar uma limpada nas rolinhas. Olha aí. Vamos puxar agora os arabescos natalinos. Pode também para pano de prato. Só colocar mais algumas bolinhas, tá? Risca mais algumas para ele ficar um pouquinho maior. Vou pegar o meu pincel pequeno e vou puxar esses arabescos que é o caimento, né? Da pintura. Ó, gente. Pego aqui. Puxo. Ponto de pincel número quatro. E aí você sai puxando, ó. Olha o caimento que ele vai dando, né? Para o outro lado, ó. Sai só jogando. O outro lado. Puxo. Dou o caimento. Pego mais tinta na ponta do pincel e você sai. Ó, uma parte pega por cima, né? Da nossa bola. Tá vendo, gente? Uma bola simples, sem glitter eu tô fazendo. Mas, ó. É um desenho bem bonitinho, né? Natalino. Imagina se fosse um caixa dessas bolas. Ó. Olha que lindo, né, gente? Pego aqui, ó. Para lá. Faço também. Para cantinho de toalha, gente. Isso fica um mimo, né, gente? Pessoal aí que trabalha, faz esse trabalho natalino, né? Pessoal me pediram aí. Muita gente. Por isso que eu digo sempre, gente. Comenta aí. A professora ensina isso, né? Uma hora eu vejo o comentário aí. Sempre tô vendo o comentário de vocês, tá? E vou atender. Olha aí que lindo. Vamos agora decorar mais, né? Natal. Vamos decorar. Tem uma decoraçãozinha que eu vou ensinar vocês a fazerem. Que é bem simples. Você vai pegar tintas coloridas. Vamos pegar o próprio, essa própria cor. Ó. Pega ela. Cabo de um pincel. Cabo do pituar. E a gente coloca bolinhas, ó. Bolinhas. Ou pode usar o pinta-bolinha. Ó. Tô com a própria cor rosa, tá? E olha que belezura, gente, né? Uma coisa bem simples. Ó. Botar mais aqui. Coisa simples. Às vezes o menos é mais. Cuidado também, gente. Também com a quantidade desnecessária de cores. Tá certo? Pra não ficar muito cheio. Acabar uma cor atropelando a outra. Agora eu vou clarear um pouquinho. Pode colocar um pouquinho do amarelo. E um pouquinho do branco. Vou pegar aqui amarelo. Limão. Amarelo, limão. E um pouquinho do branco. Obrigado, pessoal. Pessoal, deixei aqui também o pix. Pra quem se sentir aí, ele tá ajudando nas nossas aulas. Você tá ajudando no tratamento. Tá? A gente tá doando aí um real. Quebra o cofrinho. Quebra o cofrinho, tá, gente? Guarda aí pra doar um real. Tô brincando, tá, pessoal? Quem se sentir aí, né? Que o pessoal que tiver. Que estiver gostando aí das aulas. Que puder também. Quem não puder, gente. Fica aí do mesmo jeito. Ó. Amarelo, limão. Aí você vai dar aqui um... Contraste. Ó. Tá vendo? Vai dar uma luz, né? Ó. As tons amarelos, gente. Ele ilumina. Tá? Se tá achando que a pintura tá apagada. Coloca um detalhe amarelo. Detalhe branco. Olha que simples. Né? Pra cantinho de toalha. Cantinho de toalha de banho, gente. As toalhas de banho vermelhas. Com esse ramo. Fica uma belezura. Pano de prato também, né? É só fazer. Maior. Um cacho de bola maior. Colocar mais bola da mesma cor. Ó. E aí faltam as nossas florzinhas. Vamos fazer agora elas com mais cautela, ó. Pra gente finalizar. Gente, compartilharam aí, por favor? Obrigado, gente. Deus abençoe. Eu criei na hora esse riscozinho assim simples pra vocês. Mas a gente faz com muito amor, né, gente? Ele fica bem caprichadozinho. Ó. Ó. Aqui. Branquinho. E aí a gente vai fazer, sabe o quê? Umas florzinhas aqui, ó. Pra dar mais uma harmonia, ó. Venho aqui. Tá, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Aí vou pegar aqui, ó. Vou dar só um leve toque. Tá? Pra não ficar muita coisa. Pra elas ficarem mais unidas, ó. Toquezinho com branquinho, ó. Olha aí, gente. Agora um pouquinho do amarelo no meio. Se não quiser colocar as florzinhas, já tá bom, né? Mas se você quiser colocar aí as florzinhas. E aí, gostaram? Ficou melhor com as florzinhas? Aí pega um pouquinho do amarelo. Aí pega um pouquinho do amarelo. E no meio. Olha aí. Um riscozinho simples. Vou deixar ele aí para vocês. Tá? É o nosso aula de domingo. Hoje não vou dar mais aula, tá, gente? A aula das 20 horas. Hoje vou descansar um pouquinho. Tá bom? Espero que vocês descansem também. Amanhã a gente volta com as nossas aulas. Muito obrigado pela companhia de todos. Deus abençoe. Fiquem todos, gente. Na santa paz de Deus. Fiquem todos.